Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui para mais uma aula e desta vez falaremos sobre desenvolvimento de liderança. Faremos isso discutindo alguns princípios fundamentais, ok? Ok? Gente, como nós vimos em nossa discussão, eu vou deixar aqui no card o link, nossa discussão sobre liderança, e isso não deixa de ser óbvio, a liderança ela pressupõe habilidades políticas. Essas habilidades que a gente chama políticas, elas envolvem várias coisas, como, por exemplo, a compreensão dos outros no ambiente organizacional. Portanto, uma dimensão clara de empatia, de capacidade de enxergar nos comportamentos aquilo que eles revelam sobre as pessoas, mas também envolve a habilidade política, uma série de conhecimentos necessários para influenciar as pessoas. E, é claro, a capacidade de mobilizar esse conhecimento em busca de um determinado fim, de um determinado objetivo. Portanto, as habilidades políticas também envolvem senso de oportunidade e estratégia. E, é claro, a agilidade e adaptabilidade daquele que exerce liderança, que pretende influenciar, que precisa de suas habilidades políticas, para agir no ambiente político da organização. Nós podemos falar, basicamente, em dois grandes organizadores dessas habilidades políticas. O primeiro deles é a astúcia social, que é aquela competência que você utiliza para fazer uma observação uma arguta do ambiente social em uma determinada organização. Isso envolve discernir situações bem específicas, tipos de relações entre as pessoas, a direção que essas relações tomam, os efeitos delas sobre o ambiente organizacional e assim por diante. Ela envolve essa astúcia social, discernir motivações das pessoas, discernir aspectos de um discurso oculto, apenas implícito. Portanto, é mais uma forma de empatia, mas uma forma um pouco mais sofisticada. O outro grande organizador das habilidades políticas é a capacidade de influência interpessoal, que, na verdade, consiste em que o seu comportamento se torna bastante adaptável, em função de que você discerne e oferece respostas desejáveis às pessoas nas mais diversas situações de relação social. Então, se trata da capacidade de agir com certa flexibilidade. Agora veja, as habilidades sociais envolvem ainda a construção de redes de relacionamentos, em que aqueles que exercem influência, liderança, são capazes de formar alianças em torno de fins comuns. Portanto, certamente envolve uma grande capacidade de persuasão, mas também de discernir as demandas das pessoas e pensar em maneiras de eventualmente atendê-las. É claro que as habilidades políticas dependem muito de uma certa capacidade para tornar visível a sua sinceridade. Uma capacidade de projetar no mundo, sobre as pessoas, uma certa imagem de si, oferecendo, portanto, informação social de qualidade às outras pessoas no seu entorno. De modo a que, por essa informação sobre si que você oferece, você possa indicar a sua própria integridade, a sua sinceridade, a sua autenticidade. Ou seja, envolve uma capacidade de fazer gestão da informação sobre si mesmo diante dos outros. Então, a gente precisa pensar, antes de intuir princípios fundamentais sobre como favorecer o desenvolvimento da liderança, em algumas questões que são particularmente importantes. A primeira delas é, uma vez que as habilidades políticas são importantes, como é que a gente faz para verificar a ocorrência de habilidades políticas em uma determinada pessoa? Será que nós podemos predizer a liderança a partir da constatação de que alguém tem habilidades políticas? Há uma relação entre a legitimidade percebida em alguém e as suas habilidades políticas, a legitimidade para liderar? E talvez, principalmente, acima de tudo, Será que é possível alguém aprender habilidades políticas? A gente precisa supor que sim, né? Para falar em promoção do desenvolvimento de liderança em uma organização. Então, isso deve ser uma preocupação constante da organização. Em primeiro lugar, porque se a organização se preocupa com isso e age, né? Promovendo o desenvolvimento de liderança, Ela acaba garantindo a possibilidade de escolher líderes dentro da organização, Porque ela facilita o processo de escolha desses líderes, Mas, principalmente, enriquece as possibilidades de escolha de líderes na organização, Preparando pessoas para participarem desse processo de escolha. Aliás, o processo de escolha é uma responsabilidade de qualquer organização. Esse processo, ele é sempre um processo político. A gente deve entender esse processo dessa maneira. Quando ele ocorre adequadamente, o processo de escolha, Isso fortalece a percepção na organização de justiça e de que se trata aí de um ambiente democrático. Olha, o processo de escolha deve ser um processo em que todas as pessoas que participam Estejam cientes daquilo em que ele consiste. Mas também deve ser um processo criterioso. E o máximo possível deve ser um processo formalizado. Alguns critérios são muito comumente aplicados nos processos de escolha Que são formalizados e criteriosos. Como, por exemplo, é um critério importante para indicar à liderança Que alguém tenha legitimidade técnica e funcional, claro. Mas também competência, por exemplo, de relacionamento interpessoal. Certas características de atitudes. As pessoas precisam ser proativas, comprometidas para exercer adequadamente liderança. E deve ser alguém que se possa identificar compromisso com os valores organizacionais. Alguém em que se reconheça também capacidade de entrega. Existem várias maneiras pelas quais a gente pode falar Acerca da promoção do desenvolvimento de liderança. Mas o principal é que a gente sempre pondere a necessidade De uma estruturação sistemática do processo de sucessão política dentro das organizações. Porque essa política, essa estrutura de fomento ao desenvolvimento de liderança Que vai efetivamente realizar essa promoção dentro da organização. Então, por exemplo, dentro dessa estrutura de incentivo à sucessão política dentro das organizações Nós precisamos ter políticas e práticas de capacitação. Capacitação para que as pessoas adquiram habilidades, capacidades e principalmente competência Para assumir níveis crescentes de responsabilidade Porque é nisso que consiste a ideia de sucessão. E também para que as pessoas possam ser capacitadas, né? Desenvolvendo, portanto, competência Para níveis crescentes de complexidade no trabalho que realizam Porque os níveis crescentes de complexidade geralmente estão ligadas À ascensão de alguém numa carreira dentro de uma organização. Esse programa, talvez a gente possa falar assim De fomento ao desenvolvimento de liderança Que deve ter foco nas habilidades políticas Ele deve envolver também uma promoção dentro da organização De uma cultura de desenvolvimento dessas habilidades Uma cultura de desenvolvimento de liderança, portanto E é claro, essas ideias, elas devem sempre ser monitoradas na sua realização prática E avaliadas para saber se a organização está, de fato, construindo um ambiente De fomento à sucessão política Alguns itens específicos podem ser inseridos nesses programas De fomento ao desenvolvimento político Práticas que já foram percebidas há algum tempo Como sendo especialmente eficientes na promoção desse desenvolvimento de liderança Como é o caso do coaching, da mentoria, do aconselhamento Sobre o qual falamos em aulas anteriores nesse mesmo canal Agora os programas mais eficientes Pelos quais se forma liderança, se desenvolve liderança São os programas específicos de treinamento comportamental Dessas habilidades que nós mencionamos Que constituem, como um todo, as habilidades políticas Então são elas que precisam ser trazidas para dentro da organização Em programas específicos de treinamento que façam parte Da política de fomento ao desenvolvimento de liderança Dentro da organização, a política de sucessão Gente, espero que tenham entendido Espero que tenham gostado da nossa aula Se gostaram, não esqueçam Deixem o like Valeu e até mais E aí 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 E aí